Fala pessoal, aqui é o Guilherme Encinas e nesse vídeo eu vou te mostrar um CRM de vendas completo para você gerenciar a sua equipe de vendas aí da sua empresa. Esse CRM é brasileiro e por isso que eu quis trazê-lo aqui. Ele é bem simples e bem intuitivo para você treinar toda a sua equipe de uma forma bem rápida e deixar todo mundo bem produtivo. Você vai ter o controle total da sua equipe, vai enxergar o que cada pessoa está fazendo ali dentro, quais são as metas das pessoas, quais são as vendas de cada um deles e tudo isso em uma única ferramenta sem você ter que abrir vários arquivos de Excel, sem você ter que ficar ligando para a pessoa perguntando o que ela está fazendo, o que ela deixou de fazer e ter todo o controle absoluto nas suas mãos. Essa ferramenta se chama Link Seller e eu vou te mostrar aqui por dentro dela para que você possa ver o quanto é simples e inteligente essa ferramenta. O grande diferencial da Link Seller que eu enxerguei aqui é que eles focam muito em pequenas e médias empresas. Então a ferramenta é muito simples e muito intuitiva e você pode treinar as pessoas sem perder muito tempo. E com isso todo mundo vai entender todo o processo e vai fazer parte em um lugar só para você ter todo o controle da sua equipe. Então vem aqui no meu computador para você ver por dentro da ferramenta Link Seller. Vamos lá, quando você abre aqui, você abre o painel de controle. Nós fizemos uma simulação aqui para você entender mais ou menos como que ficaria um painel todo preenchido com várias informações, certo? Então você vai entrar aqui, a primeira coisa que você vai ver são as oportunidades em aberto. Todos os leads e oportunidades que você cadastra aqui no Link Seller, eles vão ficar aqui nas oportunidades em aberto na receita total. Então você consegue ver através de um gráfico aqui tudo o que está sendo feito ali nas oportunidades. E aí tem aqui oportunidades do mês que você está. E aí aparece aqui os ganhos, aparece negócios perdidos, a média de fechamento. E tudo isso você vai cadastrar aqui dentro com poucos botões que você vai apertar ali no menu que eu vou te mostrar também um pouco mais para frente. Temos aqui também atingimento de meta no mês. E aí você vai definir uma meta ali nas ferramentas. E ele vai ter aqui um gráfico aparecendo a porcentagem aqui de quanto você está perto ou longe da sua meta. Aqui embaixo você consegue ver também o atingimento da meta nos últimos meses para você fazer uma comparação. Você tem aqui o funil de vendas, onde você pode acompanhar o que está em prospecção, o que está em negociação, o que está na parte de pagamento. E também é bem interessante para você já ter uma base aí assim que você abre a ferramenta. Você tem aqui a receita também dos últimos meses. Você tem também aqui a lista de oportunidades, onde mostra as últimas cadastradas. Então assim, a sua equipe de vendas vai cadastrando ali as oportunidades e vai aparecendo aqui para você, para você ter todo o controle. E qual etapa está, e quando vai ser o fechamento, quanto é a receita, quem é o responsável por essa oportunidade. E aí você consegue ter realmente controle total sobre tudo. E as metas da equipe aqui, que você também define ali nas ferramentas que eu vou te mostrar. Vai ter aqui o usuário e a meta e o quanto por cento ele atingiu dessa meta até o momento. E todos esses dados aqui que eu te mostrei, você vai conseguir gerenciar tudo eles aqui através desses menus aqui acima. Então você tem os menus aqui de negócios, equipe e gerenciar. Então a primeira coisa que você vai vir aqui, negócios, oportunidades. Aqui dentro é onde você vai cadastrar todas as oportunidades que você tem na sua empresa. Todos os leads que entrarem aqui para a sua empresa. Então você vai adicionar uma oportunidade. E você tem aqui, adicionar uma organização ou pessoa. E aí você pode colocar aqui o CNPJ ou CPF. E aqui você vai cadastrando nas organizações. E aí você pode até selecionar ela aqui depois, caso tenha mais de uma em uma determinada empresa. Você coloca aqui o título dessa oportunidade. O responsável. Então você vai aqui na sua equipe, nas pessoas da sua equipe. Coloca aqui a pessoa responsável por essa oportunidade. A etapa da venda, se é uma prospecção, se é uma visita ou qualquer outra coisa. Aqui você tem a data de fechamento dessa oportunidade. O nome do produto, que você pode cadastrar produto aqui, que eu vou te mostrar onde que é também. Aqui a receita, a data de faturamento e a comissão. E aqui uma outra coisa bem legal. É que você pode adicionar uma nota, uma tarefa desta oportunidade, um e-mail ou um anexo. Então tudo isso você faz através de uma única ferramenta e uma única aba. O legal aqui de usar o CRM é que conforme você for preenchendo vários dados, você vai tendo aqui muitas coisas para já deixar pré-pronto. Então em questão de poucos minutos você já preenche aqui os leads que você quer. Você já preenche todos os dados necessários para a sua equipe entender tudo como funciona aqui o gerenciamento. E aí aqui na parte de tarefas, ele funciona mais ou menos como um trelo. Você consegue aqui adicionar uma tarefa e aí você coloca aqui quem é o responsável por essa tarefa, se ele é de uma oportunidade, uma organização, uma pessoa. E aí você seleciona aqui se é uma ligação, uma reunião, uma atividade, uma proposta, se você precisa chamar uma pessoa pelo WhatsApp ou outro tipo de tarefa. E aí você deixa aqui o nome do responsável e avisa se a tarefa já está concluída ou não. E tudo que você faz aqui já vai para a pessoa lá, para o responsável, para que ele possa enxergar aqui e fazer o que ele precisa. Um detalhe que eu achei bem interessante é que você faz aqui várias coisas de uma forma bem prática. Então se você olha aqui, uma tarefa intercâmbio argentina e você clica aqui embaixo, tem um número aqui de WhatsApp. Se você clica no ícone do WhatsApp, ele já vai abrir aqui para você conversar com a pessoa assim que você olha ali. E aí você, com poucos cliques, você já recebe já todas as informações para que você possa entrar em contato com aquele lead e fazer a sua prospecção. Então é bem interessante essa parte aqui que muitos CRMs que são de fora, por exemplo, eles oferecem isso somente naqueles planos muito caros. E esse CRM aqui da Linkseller já te entrega várias ferramentas dessas com valor bem acessível e que você possa aproveitar o máximo da ferramenta e gerenciar a sua equipe de uma forma bem rápida e bem otimizada. Voltando aqui em negócios, você tem organizações e pessoas, onde você de forma individual cadastra organizações ou pessoas. Temos aqui a geolocalização, que também você vê todas as localizações de todos os clientes já cadastrados aqui nas oportunidades. E você somente clica aqui, ele já aparece o endereço. E você pode, através do celular, clicar aqui no botão para você já entrar no Waze e já entregar lá o destino para você chegar até o cliente. Então, realmente, é uma forma bem simples. No último aqui tem a pré-venda de leads, onde você consegue ver a lista aqui de todos os leads, o telefone, o botão de WhatsApp para você clicar e já chamar esse lead quando você quiser. Tem a origem dessas pessoas também. Então, tudo que você for preenchendo, você vai ver aqui que vai ficando bem completo. E o seu vendedor pode ver isso aqui com muitos detalhes e vai ajudar muito na hora da venda. Chegando aqui na parte de equipes, você tem a parte de metas. Então, você adiciona aqui uma meta com poucos cliques. Você tem aqui o usuário, você seleciona aqui o usuário, fala aqui o valor da meta, a data que ele tem que bater essa meta e qual produto ele vai bater essa meta. E você salva aqui e já vai ficar cadastrado lá no painel de controle. Voltando aqui na equipe, você tem equipe 360, vendedor 360 e pré-vendas 360. Aqui é onde você vai visualizar toda a sua equipe e todos os dados da sua equipe. Então, aqui tem o atingimento de meta, quem são os melhores da equipe aqui. Ele vai ordenar por mais vendas, pelas metas que a pessoa está batendo. Aqui a parte de vendedor 360, todos os dados aqui do vendedor. Então, a receita que ele já fez, a taxa de conversão, as oportunidades ganhas, oportunidades perdidas, oportunidades criadas, as tarefas já feitas. Então, você consegue ter o controle absoluto aqui de todo mundo que tem cadastrado aqui no seu CRM. E aqui também tem as pré-vendas 360, que você enxerga quantos prospectados o seu vendedor fez, quantas pessoas interessadas ele trouxe. E tem vários dados aqui que você pode encontrar nesse pré-vendas 360. Aqui no filtro, você pode filtrar pelo responsável ou pela equipe geral ali dos seus vendedores. E aí você consegue enxergar aqui todos os dados completos. E vindo aqui para os gráficos, você enxerga em forma de gráficos a quantidade de oportunidades, as receitas das oportunidades que cada pessoa aqui da sua equipe fez. E aí você coloca aqui oportunidades perdidas, quais os motivos mais perdidos foram essas oportunidades, quanto de receita foi perdida até o momento. E quais foram os produtos mais vendidos nesse último mês, por exemplo. Aí você pode filtrar aqui por data e ver da forma que você quiser. Aqui na parte de Web Leads, nós temos aqui os dados de todos os formulários que foram feitos aqui do Link Seller, que foi feito lá para o seu site. E aí aqui aparece qual formulário e quantos leads, até o momento, foi feito através desses formulários. Aí você tem todos os dados aqui completos. Você pode pegar aqui o código a qualquer momento, caso você tenha que cadastrar em outro lugar. E aí você tem tudo certinho aqui, quem é o responsável, quais os campos tem nesses formulários. E você consegue ver exatamente quais são esses formulários. E aqui nos documentos, você pode adicionar qualquer documento aqui para o seu CRM, para deixar todas as pessoas da sua equipe verem os documentos e baixar. Então aqui tem tabela de preços, proposta comercial. Então é muito importante para você deixar tudo aqui dentro. Ao invés de você criar vários formatos em Excel e ter que ficar enviando para e-mail, e ter que ficar mandando por WhatsApp para a sua equipe, ou tendo que fazer grupos e mandando isso. Então para não ficar várias coisas em vários lugares diferentes, você faz tudo através de um lugar só. Agora eu vou passar para você a parte de gerenciar. Aqui na parte de gerenciar é o seguinte, você vai entrar em usuários e é aqui que você vai adicionar as pessoas que fazem parte da equipe de vendas. Então você vai adicionar um usuário aqui dentro, você vai dar o nome, o e-mail e você vai configurar aqui em qual equipe esse usuário faz parte. E aqui tem a forma de hierarquia, que também é bem interessante e que em outros CRMs, isso aqui fica somente na parte paga das mais avançadas. Então aqui essa parte de hierarquia é muito interessante, porque você consegue colocar aqui a sua equipe e organizar de uma forma bem otimizada. Aqui tem as configurações avançadas e você pode limitar acessos dependendo do vendedor que você coloca. Então você coloca aqui o vendedor, por exemplo, que ele faz parte da coordenação. Mas esse vendedor, ele não pode ver aqui as organizações. Então você coloca aqui, ele não pode enxergar número de funcionários. Ele não pode enxergar aqui a parte de cidade nas pré-vendas. Então você faz aqui da forma que você quiser para limitar os acessos que você não quer que algum determinado vendedor veja dentro do CRM. E aí você só salva aqui e você pode habilitar e desabilitar aqui algumas formas de acesso. Você salva e aí já fica tudo certo. Aqui na parte de equipes, você pode adicionar uma nova equipe de acordo com a hierarquia também. Você deixa aqui na hierarquia certa, você tem aqui algumas configurações avançadas e você deixa aqui as permissões e você salva também da mesma forma. Temos os campos adicionais. Então aqui, dependendo do nicho que você trabalha, você pode adicionar campos ou remover campos para não ficar tanta informação para os vendedores ficarem muito perdidos. Então você deixa exatamente da forma que você quer e da forma com que combina o seu projeto com o CRM. Então aqui você adiciona um novo campo, você pode dar um nome que você quiser para esse campo. Você pode selecionar o que ele é, o que esse campo é, se ele é feito em números, se é feito em texto. E aí você faz da forma que você quiser e você salva. Então isso fica muito bem personalizado para a sua empresa. Você tem aqui também funis e etapas de venda. Você pode adicionar um funil aqui quando você quiser e adicionar outros funis. Então você vem aqui em adicionar funil, você vai dar um nome para esse funil, um nome abreviado. Você pode colocar um som aqui na etapa e você coloca aqui, inclui uma outra etapa. Você dá o nome aqui das etapas, define a cor desse funil e aí ele vai ficar aqui de acordo com o que você viu no início. Prospecção, se é uma negociação, se é ganho, se é perda. E aí depende aqui da cor que você coloca e você deixa aqui tudo para a sua equipe de vendas terem um controle total sobre isso. Depois nós temos aqui a parte de automações. Essa parte de automações é bem interessante também. E em outros CRMs, somente nas partes avançadas e mais caras. E aqui no Link Seller você encontra essa parte aqui de automações que você automatiza o CRM dependendo do que você preenche aqui, você ou a sua equipe de vendas preenche. Aí você pode vir aqui em oportunidades, por exemplo, e você pode ativar ou desativar alguma automação que você quer. Então, por exemplo, na tela adicionar uma oportunidade, preencher automaticamente o campus de título, etapa, data de fechamento e receita. Ou você pode colocar aqui, quando uma oportunidade entrar, uma das etapas automaticamente envia e-mails para as pessoas. Então isso é bem interessante para você automatizar e deixar muito mais produtivo a sua equipe de vendas. Agora os formulários Web Leads, é aqui que você cadastra aqueles formulários que eu te mostrei anteriormente. Então você vai vir aqui em adicionar formulário. Em apenas quatro passos, você já adiciona todos os campos que você precisa e já pega o código aqui para colocar no seu site e puxar os leads para dentro do CRM. Aqui nós temos os produtos, onde você cadastra um novo produto aqui. A qualquer momento você dá um nome, uma descrição, um ID, coloca o URL aqui do checkout desse produto, coloca o valor de base, margem e o valor de venda aqui para você ter controle desse produto. Temos aqui o template de e-mail. Você viu que em oportunidades você consegue enviar um e-mail para a pessoa, para aquele lead que entrou ali. Aqui você consegue enviar um e-mail de qualquer forma ou você consegue entrar em contato pelo WhatsApp também através do Link Seller. E aqui você adiciona templates para esses e-mails. Então você coloca aqui, se é envio de propostas, se é envio de e-mail do WhatsApp, se é resposta, qualquer coisa aqui que você queira. E aí você dá um nome para esse template, um assunto e você escreve aqui a mensagem que você vai mandar para o seu lead. E aqui você pode até anexar documentos também. E aí você salva e ele vai ficar tudo aqui nessa parte de templates. Na parte de integrações, você consegue integrar o CRM do Link Seller com o Conta Azul, com o RD Station, Digital Manager Guru, com o Pluga ou o Zapier. E aí você pode otimizar ainda mais o seu CRM com a sua equipe. Na parte de importar ou exportar, você consegue importar ou exportar qualquer arquivo aqui separadamente. Então você pode exportar dados das oportunidades, das tarefas, das pessoas cadastradas, das organizações que você tem aqui dentro do CRM, dos produtos que você tem cadastrados. E aí, de uma forma bem simples, clicando em um botão, você já recebe aqui o arquivo para você usar aonde você quiser. E por último aqui, nós temos a aba Outros, onde você encontra aqui Metas KPI, para você adicionar também dentro dos dados, se você precisar. Então você coloca aqui o título da Meta KPI, o título de indicador dessa meta e você salva aqui. E lembrando que todas as informações que você precisar, tem sempre aqui uma explicação abaixo, para que você não tenha nenhuma dúvida. E se você tiver uma dúvida, é só entrar em contato com o suporte da LinkSeller, que você já vai ser respondido rapidamente. Nós temos aqui a parte de Outros tipos de tarefas, onde você adiciona outros tipos de tarefas, para que você coloque aqui em Negócios Tarefas. E aí, se você tem outras coisas aqui diferentes dentro da sua empresa, ou você queira remover alguma aqui que não tem necessidade, você pode vir aqui e fazer da forma que você quiser. Então você seleciona um ícone aqui, e você tem aqui o título da tarefa. Então você coloca aqui de acordo com o que você precisa na sua empresa. Temos aqui também motivos de perda. Você pode adicionar outros motivos de perda da venda. Então também de acordo com o que você precisa para personalizar para a sua empresa, para que seus vendedores coloquem exatamente qual foi o motivo da perda dessa venda. E aí você vem aqui adicionar, nova perda, coloca o motivo e salva. E aí ele vai ficar sempre ali nos campos na hora que o vendedor for preencher. E por último aqui tem os dados da empresa, que aqui é somente alguns dados que você pode colocar da sua empresa. O nome, razão social, colocar o logo da sua empresa para aparecer aqui, e para deixar bem personalizado aqui, de acordo com o que você gostaria. Bom, esse CRM, como eu falei, ele é mais focado em pequenas e médias empresas. Então muitas agências de publicidade estão utilizando, muitas agências de lançamento de infoprodutos, muitas imobiliárias, muitos escritórios de advocacia, e qualquer outro tipo de negócio estão aplicando dentro desse CRM da Linkseller. E se você quiser, você pode fazer um teste gratuito na ferramenta, dessa forma aqui que eu coloquei, você pode preencher, você pode fazer vários testes e ver se realmente funciona para você ir para o seu negócio. Eu vou deixar o link aqui abaixo, na descrição, de um artigo completo com mais informações e mais detalhes da ferramenta. E se ficou qualquer dúvida, você pode deixar um comentário aqui abaixo desse vídeo, ou entrar em contato direto com o suporte lá da Linkseller. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado aqui desse review da ferramenta. Um grande abraço e até a próxima!